Saudações a todos, meu nome é Estevão Banzi, passarei a apresentar o programa Encontros com o Senhor. Este programa irá ao ar todos os domingos das 6 às 6h30. A sua especial atenção. Evangelho segundo São Marcos 29 a 39 Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simeão e André, com Tiago e João. A sogra de Simeão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. À noitinha, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Corrou muitos enfermos, atormentados por toda espécie de males e expulsou muitos demônios. Mas não deixava falar os demônios, porque sabiam quem ele era. De madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu. Foi para um lugar seditário e ali se pôs em oração. Simeão e os que estavam com ele seguiram-no e, tendo-o encontrado, disseram-lhe Todos te procuram, mas ele respondeu-lhes Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que eu vim. E foi por toda Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então, caríssimos irmãos, estamos neste domingo, não é? Quinto domingo do tempo comum, onde, por sinal, caia, enquanto presidente, decreta mais 30 dias de emergência. É o momento de nós nos retirarmos também, de fazermos o retiro, de rezarmos, nos encontrarmos com o Senhor. Porque muitas das vezes temos esta oportunidade de estar com ele, de ir à igreja, mas não nos damos o tempo de louvá-lo como deve ser. Às vezes vamos para que gostamos de certa música, para que gostamos de um certo amigo. Então, o evangelho vem às nossas casas e o evangelho vai invadir o seu receptor todos os domingos para poder lhe trazer vida, fazendo com que não desanime, sobretudo. Eu sei que neste momento o amigo telespectador, o amigo ouvinte, pode estar a passar por alguma enfermidade. Aliás, nos encontramos neste período de pandemia, em que o coronavírus está a dizimar tantas e tantas e tantas vidas. É verdade que nós podemos cumprir com todas as regras que recomendaram, de distanciamento social, da higienização das mãos, uso da máscara e da viseira, mas é importante também sabermos que a nossa maior proteção é com o Senhor. Temos que cumprir com todas as recomendações de saúde, mas também temos que nos encontrar com o Senhor e temos que sempre meditar a palavra de Deus. E o evangelho de hoje também não vai fugir alegre. Vai ao encontro de você, amigo enfermo, você que está doendo, você que está passando por dificuldades. Nós encontramos na primeira parte do evangelho de Marco, a cura da sogra de Simeão, lá na sinagoga, onde nós temos estes seguidores de Cristo, Simeão, Andrei, Tiago, que seguem ao Senhor, mas nós também encontramos esta sogra de Simeão, estava de calma, estava doente, mas quando o Senhor se aproxima dela, toca-lhe e a febre deixa a ela e ela começa a servir ao Senhor. E temos a segunda parte, onde encontramos também a cura de tanta gente, tanta gente que estava atormentada, tanta gente que estava doente, muita gente que estava possessa de vários demônios, mas sim o Senhor foi e também os curou. E temos esta terceira parte, que este povo, estes discípulos também seguem ao Senhor. O Senhor, o Senhor, com eles também, vai às aldeias e começam a pregar a palavra de Deus. Qual é o ensinamento que nós podemos tirar desta leitura? Numa primeira parte, é a questão da cura. Muitas das vezes nós temos tantas doenças, mas não são doenças físicas, mas sim são doenças espirituais. São quantas pessoas que sofrem, que não conhecem a Deus, que vivem no roubo, vivem no curanderismo, vivem no ódio, vivem na inveja, mas o Senhor hoje vem nos dizer, o Senhor vem nos libertar. Estamos nesta pandemia também, é muito difícil falar da palavra sem tocar esta enfermidade. Há tantas pessoas que estão sofrendo desta pandemia do coronavírus. Que o Senhor possa vir ao seu encontro, que possa lhes tocar, que possa lhes curar, para que estes também, ao exemplo de Cristo, também possam ser libertos e possam levar a palavra de Deus aos demais. É verdade que, para nós podermos ser curados, é o poder do Senhor sim que cura, mas também é importante a nossa parte, é importante a nossa fé. Se nós não tivermos fé, nada irá acontecer. Eu sei que neste momento você está ficando desanimado, está dizendo, ah, o Senhor não gosta de nós, são tantos números de coronavírus que estão subindo, o Senhor nos desamparou. Não, tenha fé, vá em frente. Porque é esta a nossa fé, é esta a nossa aceitação que vai fazer com que fiquemos libertos do coronavírus. Assim como a seu agradecimento também aceitou a palavra de Deus e o Senhor decorou. Assim como os discípulos também aceitaram a palavra e foram libertos. Então, que o Senhor possa vir em nosso auxílio, em nossa história, em nossa família, no nosso bairro, possa nos curar, possa nos libertar, para que possamos levar esta alegria e possamos pregar para toda a gente. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Agora é o momento de aprendermos alguma musiquinha, para também podermos transparecer depois, após termos escutado a reflexão da palavra de Deus. É uma letra muito simples. Iremos perceber no momento da atuação. Muito simples. Um, dois minutinhos, a gente pega a canção e vamos ensinar para a mãe em casa, no nosso local de trabalho, se estiver muito caro, vamos estar a escutar esta canção, vamos cantar e vamos trazer esta alegria. Simples. Meu pensamento é para ti, Senhor, meu pensamento é para ti, Senhor, meu pensamento é para ti, Senhor, meu pensamento é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Muito simples. Minha vida é para ti, Senhor, minha vida é para ti, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Obrigado. O momento de despedida é o momento que mais dói. Quero agradecer a sua atenção deste lado, foram alguns minutos de alegria, de descontração e também da escuta da palavra de Deus. O mesmo poder que Cristo teve de curar a sogra de Simeão, também tem o poder de curar a você deste lado. Que possa curar a sua vida, a sua família, a todos aqueles que lhe guiam. Oxalá também que esta alegria não fique só contigo, mas também que possa espalhar a mesma alegria com toda a gente. Está num momento triste, está num momento de pandemia, sim, mas não é o fim. Depois do sofrimento, vem a boa nação. Agradeço do fundo do coração e que esta canção também possa guiar a sua semana. Agradeço também ao jovem que nos filmou, ao Agostinho, pelo amor, pelo carinho e pela paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite e uma ótima semana para você. Tchau, tchau.